Música Alô, testando, testando som. Como que é o seu nome inteiro? Daniela Sena. Sena com dois N's? Um N só. Tá bom. Qual a função da senhora? Eu sou arquiteta. Arquiteta. Conta pra mim, como foi participar dessa corrida Viva Leve? Muito bom, não só pela saúde, mas por todo entretenimento com as pessoas aqui. Isso é muito legal. É bom aí, porque reaproxima os amigos. Com certeza. Junta a aproximação dos amigos e mais essa vida saudável. E também como essa caminhada foi corrida bem eficiente, ajudando outras pessoas. Qual conselho você daria pra pessoa que tá querendo começar a correr? Comecem, que é muito bom e depois quando você começar, não vai querer nunca mais parar. Música 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 Obrigado.